Deus prepara os seus enviados. Deus preparou sempre com especial cuidado aqueles a quem pretende confiar alguma missão mais importante. Assim procedeu com Noé, com Abraão e com Moisés. Ainda hoje continua a preparar cuidadosamente aqueles a quem deseja confiar a missão especialíssima de libertar as almas da escravidão do pecado e do demónio. Deus faz seus colaboradores mais diretos, aqueles que pretende enviar a pregar aos homens a verdade, a justiça e o amor, para os libertar do pecado e para os ajudar a viver como seus filhos. Que sublime missão! A dos que se dedicam a pregar a paz e o bem. Aqueles que compreendem a honra de colaborar assim com Deus e a necessidade urgente de ajudar os seus irmãos a libertarem-se da escravidão, do vício e do pecado, preparam-se seriamente, durante vários anos, para a missão que Deus poderá vir a confiar-lhes, quer como sacerdotes ou religiosos, quer como leigos. De entre os que estão preparados, Deus escolherá aqueles ou aquelas que lhe aproverem, comunicando-lhes o seu chamamento externo e oficial, por intermédio do respectivo bispo ou superior. É certamente esta a missão mais nobre e mais sublime a que um rapaz ou rapariga podem aspirar. É possível que Deus tenha pensado em fazer de algum de nós seu colaborador mais direto na obra da salvação das almas. Se dermos atenção à voz do Senhor, talvez Ele nos faça ouvir, no mais íntimo da nossa alma, este divino convite. Filho, eu escolhi-te desde toda a eternidade e tenho necessidade de ti. Tenho necessidade das tuas mãos, para continuar a abençoar. Tenho necessidade dos teus lábios, para continuar a falar. Tenho necessidade do teu corpo, para continuar a sofrer. Tenho necessidade do teu coração, para continuar a amar. Tenho necessidade de ti, para continuar a salvar. Se ouvirmos este chamamento do Senhor, não lhe voltemos as costas. Digamos-lhe com toda a generosidade. Senhor, aqui me tendes, aqui tendes o meu corpo, aqui tendes o meu coração, aqui tendes a minha alma. Se queres fazer de mim um dos vossos apóstolos, dai-me força para vos seguir sem desfalecimento e coragem para vencer todas as dificuldades. Seigne o meu coração, aqui tendes o meu coração, aqui tende o meu coração, as dificuldades eorpecuções. Segue-nила-te três pessoas.